Diante da suspensão da partida ocorrida contra a equipe do Santa Helena no último final de semana, a equipe do Grêmio Maringá foi denunciada pela Procuradoria Desportiva do TJD do Paraná diante do cometimento de três infrações disciplinares. No artigo 205 do CBJD, que é da causa à suspensão da partida, e quando tem a suspensão causada pela torcida, também caracteriza a causa pela equipe mandante. Pelo artigo 211 do CBJD, que é deixar de manter a estrutura que garanta a segurança do evento, e diante do artigo 211 do CBJD, que é desordem na Praça Desportiva. Nas provas levantadas, a equipe foi condenada nos artigos 205 e nos artigos 213, sendo absolvida no artigo 211. No artigo 205, a equipe foi condenada ao pagamento de uma multa no valor de R$ 2.000, e mais a derrota na partida pelo placar de 3 a 0 e a consequente eliminação do campeonato. No artigo 213, foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000, e perda de mando de cinco partidas no campeonato ou nos próximos campeonatos. Tá bom? Esse é o resumo. Então, resumindo, foi condenado ao pagamento de multa de R$ 4.000, a derrota na partida pelo placar de 3 a 0 e a eliminação do campeonato, e a perda de mando de cinco partidas no campeonato. Porém, esse resultado não é definitivo, ainda cabe recurso ao pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do TJD Paraná, e se for o caso, ao STJD da Confederação Brasileira de Futsal. Transcrição e Legendas Pedro Negri